Amigo, você conhece a história Daquela jovem que está ali sentada Antigamente ela era uma senhora Mas hoje em dia, coitadinha, não é nada Amigo, veja só a decadência De um palacete ela acabou num cabaré Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Ai, 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 ai Que vida triste que esta jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Ai, 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 ai Que vida triste que esta jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Aquela jovem já foi tão bela Hoje é aquela porque eu me apaixonei Aquela jovem tão acabada Tão velha moça nem parece a que eu amei Amigo, você conhece a história Daquela jovem que está ali sentada Antigamente, ela era uma senhora Mas hoje em dia, pobrezinha, não é nada Amigo, veja só a decadência De um paracete, ela acabou num cabaré Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Sinceramente, meu amigo, eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Ai, 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 ai Que vida triste que esta jovem tem Ficar sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Ai, 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 ai Que vida triste que esta jovem tem Ficar sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Aquela jovem já foi tão bela Já foi aquela porque eu me apaixonei Aquela jovem tão acabada Tão velha moça nem parece a que eu amei Que vida triste que esta jovem tem Que vida triste que esta jovem tem